Bom, o tema dessa mesa, no caso, seria institucionalização de adolescentes. Eu queria deixar, inclusive, uma provocação, tal, para vocês, que não estão aqui de São Paulo, levar para os estados e municípios de vocês, que o que acontece? Para que termos sofisticado, né? Institucionalização. É simples, é só colocar o adolescente na Fundação Casa Antiga Febem, é isso que está acontecendo. Não tem motivo, eles não têm o que fazer, eles não querem tirar dinheiro do bolso deles, e é isso que está acontecendo, é básico. Da onde o dinheiro vem, seja lá de onde vem, está parando na mão de alguém, com certeza, porque minha última estada na Fundação não foi das melhores. E, por incrível que pareça, foi porque eu estava aqui no Lago do Paizandu, vendendo DVD. Ali, eu tomou um prejuízo de 200 contos que eu tive que pagar, que não era meu, que, de fato, esse DVD tem ligação com droga? Tem, sim, porque sai tudo do mesmo lugar. E foi um puta do rolo com o meu nome, foi terrível. Sobre o sistema socioeducativo, não existe também. O que é sistema socioeducativo? É a Fundação Casa? Ninguém educa ninguém batendo, ninguém educa ninguém prendendo. Eu vi casos na Fundação Casa, em uma das minhas passagens, que foi de uma menina que era meia louca, tinha uma certa debilidade mental e motora, derrubar um prato de comida em si mesmo, que não é prato, é o bandé, que é o famoso denadai, que chegou o funcionário e deu na cara dela. Você é louca? Você é retardada ou sua nóia? E deu uns tapas na frente de todo mundo. São coisas que, assim, quem passou, tal, sabe o que está dizendo. E quem me vê assim, olha e fala, né? Meu Deus, essa menina não deve ter sido santa para ter ido parar na Fundação. Saí de casa cedo, há problemas com família e tal. E, uma vez na rua, acho que eu tenho alguns princípios de casa ainda, que é aquele básico, não se vender. Eu comecei a roubar, roubei, roubei muito, trafiquei também demais. Fui presa, assim, algumas vezes. Passei pouco tempo devido a ter pessoas que acreditaram no meu potencial. Dou graças a Deus, que é até por isso que eu estou aqui hoje. E, além disso, tem o fato, ela é mulher, ela é negra, tem o cabelo afro, é olhunda do Capão Redondo, eu moro do lado da favela. Hoje em dia, eu estou no abrigo, mas o meu pai e a minha mãe moram do lado da favela e sempre vai ser minha casa, né? E, tipo, é assim, essa menina está fazendo o que aqui? Ah, tal, está aqui para o roubo. Ah, então, deixa ela mufar uns dois, três anos aí. É simples, isso não é educar ninguém. Não é, isso é uma injustiça. Isso é um modo de tentar esconder a cagada que eles estão fazendo com a sociedade. É simples. Não sou fã de termos sofisticados. Português correto raramente eu uso. E o que acontece é que, assim, se eu não me engano, dia 3 de julho, foi a comemoração de 20 anos do estatuto. 20 anos do quê? É uma lei que está aí há 20 anos, não foi implementada. Muitos julgam por desnecessária. Outros julgam como uma arma de criar monstros. Já escutei da boca de educadores. Se o estatuto não existisse, esse bando de drogado da Cracolândia já estaria preso há muito tempo. São pessoas que, muitas vezes, vão para a rua por não ter condição ou simplesmente pelo fato de alguma coisa ter dado errado em algum momento, de alguma falha, porque a rede de proteção social, ela existe. O sistema de garantia de direitos também existe. Porém, é falho. Não adianta você ter uma coisa que não funciona. A sociedade está se auto-hipocritizando, vamos dizer assim. É fácil chegar lá, sair do bolso dos cofres públicos e dar um mil reais para cada adolescente, sendo assim, vai, acho que, 15 reais para cada um, para mal, mal, dar um bandeque e um copo de suco, né? E o resto vai para o bolso de quem? Vai para onde? É bem simples. Que nem o Vitor disse e tal, praticamente disse que nós, crianças, estão sendo marginalizadas. Concordo. Não adianta você ter 500 agentes de proteção, que nem o CAPS, que vai atrás de todo mundo, põe na perua bonitinho, deixando um creca ou no abrigo para daqui a uma semana aquele adolescente estar de volta na rua. O sistema social me conhece de ponta a ponta. Mas é, escutou meu nome, o sistema social fala, meu Deus, o que é isso? De novo essa menina. Por quê? Porque eles mandam para dentro de um determinado espaço que não tem a mínima condição de acolher, que não tem um, como posso dizer, um amparo. Um amparo. Eu já vi muitas crianças chegarem muito recinto no caso de ser violentada pelo pai ou o menino ou ser violentado pela mãe e falarem assim, ó, você está aqui há três meses, tal, vai para a sua casa. Passar duas semanas e eu passar aqui no País Sandu ver o menino jogado. Isso é um baita descaso, um tremendo erro, vamos dizer assim. Porque assim, né, eu costumo muito dizer que não adianta você fazer sem vontade. E está faltando vontade na parte de todos, entre aspas, todos. Não adianta. Que nem mesmo, eu estava falando no caso da menina lésbica que era dopada, tal, 24 por 48. Passou duas semanas na minha terceira passagem, me passaram com o psiquiatra, disseram para mim o que está acontecendo? Na noite passada, eu havia visto um funcionário entrando no quarto de madrugada e agredindo uma menina que roucava. quando eu informei isso, que roucava, quando eu informei isso, eles disseram que eu estava louca, que eu estava vendo vulto, que eu estava ouvindo vozes, disseram que eu era esquizofrênica, me deram Fenergan, Aloperidol, Amitriptilina, Olanzapina, Levosina, Carbamazepina e Corpomazina. Todo santo dia, durante cinco meses, que foi quando eu saí de lá, por sorte também, por sorte, e o fato de eu ser negro é um pouquinho pior. Até hoje, eu passo de madrugada aqui, ou então, até saindo daqui, que é o primeiro dia daqui, acabou dez horas e tal, eu passando aqui na esquina, ô neguinha, encosta aí. É muito racismo, é muita discriminação, eu concordo com ela quando ela fala que a mulher não deve ser inferiorizada. mulher tem que estar onde? Em casa, lavando, passando, cozinhando, cuidando de filho. Não é bem assim que a banda toca. O direito da criança, eles têm que ter, que direito a criança tem que ter? A criança não tem que saber de nada. Eles querem abaixar a redução da maioridade para quem, então? Por qual motivo? Com que objetivo? Superlotar a cadeia? Eles querem tirar a menor da rua e colocar onde? Essas são provocações que devem ser feitas em ambos os espaços de participação. Bom, como eu não estou vendo adolescente nenhum aqui tirando eu, né? Para vocês adultos e tal, eu vou fazer um apelo, como disse ela, que é um apelo, de pedir para todos os adultos presentes aqui não se tornarem adultocêntricos, não visarem pelo ponto de, o adolescente é inferior ao adolescente, não tem a capacidade mental ou qualquer tipo de capacidade de enfrentar uma situação a ponto de ter uma decisão. O adolescente é sujeito de direito. O adolescente, ele tem consciência, sim. Se o adolescente tem consciência com 16 anos de ir para o cadeia onde esteja maior, por que ele não tem condição de pensar? Queria pedir para vocês não se tornarem adultocentes, não se tornarem adolescentes maiores de idade, mas sim não deixar com que os espaços de participação sejam ocupados somente por adultos. É necessário, sim, a participação do adolescente para que seja colocado conosco, não para nós. Eu, como adolescente, já fui barrada em certos locais até de defesa de direitos, de um certo coordenador de uma certa instituição de defesa de direitos olhar para mim e dizer é, mas a reunião é só para a entidade, você é adolescente, o que você está fazendo aqui? Representando a minha entidade. Como não? Isso é um barbário. E, assim, além de tal ser adolescente, ser menina fazer parte do movimento hip-hop, eu faço parte da militância em si. Tipo, tem uns aninhos já, né? A militância, a militância, ela está assumindo porque estão esquecendo a posição e indo atrás do cargo. Gente, cargo não é uma coisa importante. Eu posso jurar que ontem tinha o dobro do pessoal que está aqui para falar de quê? De como a pessoa é presa ou de como ela deve sair? Eu acho que não é bem assim que a banda toca. A adolescência é uma área que, muitas vezes, só chama atenção no começo do mês, que é a hora de mandar verba para os abrigos, para a instituição e para as organizações, tipo, creches da prefeitura, do governo. É o único tempo no mês que criança e adolescente chamam atenção. Eu moro no abrigo. Inclusive, convido todos vocês para lá conhecer. O abrigo de Oselite, aqui pertinho e tal. veio de um sonho de uma militante que também é fundadora da entidade, a Sedeca Paulo Freire, que é uma pessoa maravilhosíssima, a Noêmia, e posso até dizer que é devido a ela que eu estou aqui. É tudo um processo de conscientização. Para mim, me interessar pela militância, pelo ECA, pela política, eu acho que eu tive que correr meio mundo. Até hoje, eu não gosto de papel, mas eu sou obrigada a admitir que a sociedade é formada de papéis, que é um papel que diz, que faz o fascismo social, que fala que você é doutor e você é empregado. Isso é uma das hipócrises da sociedade. A sociedade tem olhos, mas não enxerga. Esse é um dos grandes defeitos. Para concluir, eu gostaria de dizer uma frase. O pior cego é aquele que não quer ver. Obrigada. 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 Obrigada.